A gente tem duas casinhas de palungal, né? É! É! Cazinha de pescador 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 Esse é um pousador de gente Pousador de gente Pousador de gente Só que vai ter pousador Eu só vou que você chega Eu, casinha, pousador É, aqui é bom É, aqui é bom Ei, basta o viso aí, Chico Pode baixar, pode? Pode, Chico Baixa aí, parceira E uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de correr Vem com muita tristeza rodar Mas evita piorar Na ponta da Bernardo Como é que é? Vem, gente Vem, eu vou Ele vai estacionar com o lado, não? Sim É que você tá pousada É, pousada boa, viu? É Aqui é pros carnaval, meu filho Olha o beco do cotovelo Barraca do jardim Barraca brilho do mar Quem é filho? Aí, é filho Aí É É Tá passando, né? Tá passando Não É E é pra vender, ó Velo É É Basta, viu? Pela, o povo tá aí. Basta, tá pra vender, né? A cultura dela já tá bem pedindo, viu? É, tá pedindo mesmo dinheiro. Por isso que não vende, né? Maranzeia, Maranzeia, pra comer já... Vender também isso aqui, ó. Pô, tô entendendo, né? Pô, tô vendo aí. Não vai, não vai. Não vai, não vai. É final aqui, o... É, olha aí, ó. Só 4 por 4 agora. É. É, só 4 por 4. É, o restaurante. É. É um restaurante, né? É. 2x3 2x3 1x3 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 Carnaval aqui é muita gente, viu, meu amigo? Essa da praia ali até... Guaracatinha é gente maior. É gente maior. Aqui vai, aqui vai. Não vai do teu lado aí. Vai, hein? Vai não, agora aqui não vai não. Tá muito em cima. Muito em cima, pai. Pronto, já liberou. Aqui já tá liberado. Já tá liberado. A cunha. Já tem uns peitão. Já tem uns peitão, né? Mas vamos pegar esse peitão e fazer o que? Aqui, né? Aham. Cuidado com o quebra-mola preto que tem ali, ó. Não, não é mesmo. Ele já viu. Aí, ó. Outro aí, ó. Tá toda pele. Olha aqui, é tão legal aqui o jangado, ó. Até o jangado, ó. Olha o chão aqui, viu? Aí, é diário aqui, tem uns 300 ou 400. 300 reais, o casal. Pois é. Olha isso. Essa é lua de mel, né, amor? É? Essa é lua de mel, né, abelha? É, 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 é. Olha aí, a outra, ó. Não, não. É, é, é. Eita, menina. É, é, é. A gente tem lá na terra, irmão, lá na terra. Pronto. Aí, show. Aí, você vai ver o que é água quente? Não, é. É água quente. Serestinha ao vivo, na bem da piscina. Ora, não. É bom, não, é ótimo. Serestinha ao vivo, na bem da piscina. É ótimo. E tem a cama, você pula dentro. Aí, você só toma as frentes, se você quiser. É, tem as normais e tem as quentes. É, tem as quentes. A principal que sai lá, primeiro que sai pra o olho, é que ele cozinha. É mesmo? Por amor, águas belas, ó. Eu ficava lá, encontrava na chassa, a chassa, a chassa, a loja, a todo mundo, pra passar lá de 15 dias, ó. Ali é o lugar, ó, parceiro. É, é o lugar. É o lugar. Tem tudo lá dentro, tem tudo. Eita menina, ó aí, ó. Aqui é que é uma moção, viu? Aqui é que é uma moção. É uma moção. Aqui é uma moção. Pessoal, tudo bom para o Pouro do Sal, tá podendo? É Aqui é morador daqui, ó Aqui é morador daqui, ó Águas Belo Almoço com preço justo Pessoal, eu peguei uma identificação, mas não sei o que eu vou ter Aquelas que eu vou te chamar para arrumar, não é honra, tem umas coisas? Não Eu estava com a identificação, só um bala, eu não vi não Olha, você está com a minha mão, meu amor Não tem desejo, eu quero um bala Olha, você passou bem demais para arrumar a sua mala, não sei o que eu vou dizer Olha Deu demais para arrumar aquela mala Eu cheguei e eu não estava arrumando ainda Eu estou aqui, eu arrumei aquela única que a gente deu carro Eu estou só se periquitando É aqui Mas a gente veio aqui, foi direto, foi, foi Foi, foi As ruas, as caçadas aqui, não é muito por causa da mão, hein? Fazendo pescador, né? Uhum Aí lá, a gente veio cacica, não é, Chica? É o cacica, não é? Aí o cacica, não é? Aí o cacica, não é? A gente estava cacica, não é? Aí você veio aqui, e aí? Não tem que ir? Aí eu não sei o que eu vou dizer Mas eu estou aqui, não sei Ou seja, está sempre ali Está sempre ali Não sei Não sei Está com a chapa da onde? Ou seja? Doci, lá, já está aqui Da, já está aqui Da, já está aqui É assim Aqui, está aqui É a gente Aqui Está aqui Você pode ir para a casa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.